E tem exercícios que não façam na academia, os exercícios proibidos que a gente tava falando. Ó, vou dar um exemplo. Quando eu comecei a treinar era muito comum passarem o pole nas costas. Hoje, o que eu vejo é gente abominando esse exercício, não é anatômico, você joga cervical pra frente, não sei o que. Porque existe exercícios que não... É o que a gente fala de novo, tipo assim, depende da pessoa que tá fazendo. Porque você pega, por exemplo, um cara com uma hipermobilidade torácica de coluna escapular, com rotação externa absurda. Tipo, o cara jogou tênis durante a vida inteira e depois vai pra musculação, ele consegue fazer aqui de borraça. Porque a rotação externa do ombro dele é ótima, entendeu? Agora, você pega um cara que fica mais sentado, trabalha no computador, uma hipercifose absurda, um déficit de rotação externa tremendo. Meu, você colocou isso aí pra ele e na terceira semana com certeza vai dar pau. Eu mesmo não consigo fazer. Não consegue? Eu acho desconfortadíssimo, nossa. Fazer o que? Atrás? Aqui assim, ó, pule. Você faz? Eu faço de boa, mano. Ah, nossa, eu acho desconfortável isso. Minha mobilidade não é das melhores. Eu tenho mobilidade pros exercícios que eu faço, tá ligado? Isso é isso. Se eu não preciso, eu não vou treinar. Não, essa mobilidade é boa. Essa mobilidade é boa. Não, eu acho que é um exercício que agrega, se o pessoal abominar isso daí, sei lá... Mas você já viu galera que fala mal, né? Sim. É, tem uma galera que fala que vai... Desenvolvimento atrás do Smith, óbvio que você não vai pôr a mesma carga que você usa na frente. É um exercício que pelo menos eu aprendi com o meu mestre, aí eu sou terra, deu bom pra mim, meu ombro ficou bem largo. Eu vejo, eu vi Kevin Levrone, um dos melhores conjuntos em superior da história, de pra caralho isso daí. Todos os caras vão discutir, entendeu? Ah, mas ele exigionou, sei lá, uma parcela ali do estudo, cara. Brother, é meio complicado, é meio complicado. A gente entra no estudo que não tá falando de bodybuilder. É, então, mas é muito da pessoa. É, o pangua, né, cara? Tá estudando o quê? O panguela, porra. Esse que é o problema. Porra, mas você vai... Você vai pôr o negócio atrás da sua base, você vai descer até... Até esgoelar o negócio, tipo, porra... E socando carga ainda, né? Então, tipo assim, é... Mano, tem coisa assim que eu nem... Eu não gosto nem de perder meu tempo, tá ligado? Então, mas não existe esse negócio de ser proibido. Não existe. Existe a pessoa proibida pro exercício, não o inverso. Uma coisa que eu vejo que é muito comum, bodybuilders que falam, não faço supino com barra. Então, por quê? Não faço, é... Sabe, ela usa escápula, né? Sei lá, nunca aprendeu a fazer um supino. Você já conhece um milhão de caras que não põem na barra nem fundem, né? É só o terno, não, porque dá pra mexer no ombro, dá pra... Ah, mano, isso aí, namorado, isso aí, ó. Isso aí... Você conhece também, é vizinho? Não, isso aí é os bodybuilders de cinco anos pra cá que... E pensa essa história, né? É, essa história, porque, mano, desculpa, brother. O pessoal lá, na época do meu mestre lá, agora não. Nem existia o terno de 50 quilos. Não, velho. Não, mano. Então, assim, aí o cara vai fazer o supino como? Na época do ano, onde o cara vai fazer o supino como? Entendeu? Ah, mano, aprendi a fazer a porra do exercício, a desecriticar, vai se fuder, a duas escápulas, cara. Virar homem, pô. E progride, né? Não, tem a chance de lesionar, cara. Como tem a chance de lesionar o supino com o alterto, hein? O Fábio Júnior não se lesionou na porra do articulado da rama. Foi, foi numa manta. Entendeu? Então, assim, mano, cagadas acontecem, cara, entendeu? Não vem, assim... É aquilo que a gente falou da... Não vem colocar só em competência, assim, nem. Na parte de mobilidade. Não vou falar que agora chamam de exercício ruim, porque eu não sei conduzir ali da melhor forma do meu quadríssimo. É o que a gente falou da parte de mobilidade. O que acontece no acidente? É quando você tá chegando, tipo, perto da falha, e aí você ultrapassa o limite da sua amplitude. Da amplitude que você tem de flexibilidade. Tá ligado? Então, tipo, o que é muito comum a gente fazer? Ah, eu faço pelo menos com os meus alunos. O pessoal vai fazer supino. Segura a barra, sem nada. Traz no peito. Até onde ela vai? Tá relaxado? Ela não encosta no peito, fica três dedos. Você tá relaxado. A barra não desce mais. É até aí no máximo que a gente vai trabalhar. E vai progredindo aos poucos pra amplitude ganhar. O que que acontece? O cara tem essa limitação. Aí entra num dia que ele tá mais animado, junto com o brother, coloca mais carga. Olha o que o ninja falou. Quando ele coloca mais carga, o tornozelo dele cede e permite que ele faça sem ter dor no joelho depois. Beleza. Só que no caso do peito, se ceder ali... Fudeu. Fudeu. Aí o cara que faz sempre três dedos do peito... Desce. A hora que ele coloca mais carga, o negócio vai. Na marra. E aí é que, né? Você tem uma demanda absurda pra capacidade baixa da pessoa. Mas o problema tá na pessoa, não tá no exercício, entendeu? É a pessoa errada pro exercício, não é o exercício errado. Aí já entra naqueles fatores de falta de concentração, tá trabalhando além da falha com uma carga que a pessoa nunca usou, sabe? Mano, é isso. O Hood Boy fala de mim. O Hood Boy fala, meu, eu tenho super treinando. O Vitale também fala isso. O super na resenha e o super treinando. Mano, quando eu tô treinando eu viro a chave, cara. Sou simpático, eu converso com as pessoas assim. Mas quando eu vou ali fazer o meu, irmão, eu tô ali com o cara igual um louco, brother. Porque eu sei que pode dar merda, entendeu? Por isso porque eu sempre quis me superar. E já aconteceu alguma coisinha, não aconteceu? Tipo, de você, puta, que coisa besta. Não, Jorge... Fiquei com um estiramento aqui. Não, 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 não foi isso. Tipo, a questão de porra, porra, não me concentrei e fiz a repetição cagada, tá ligado? Se eu tivesse... Ou não dei a máxima, né? E não dei a máxima ou fiz o negócio cagado, entendeu? É nesse sentido. Mas quando eu vou lá entrar na série, parceiro, pode... Pode cair um mundo que eu não desfoco dali, entendeu? É um bagulho que vem por experiência, né? E tipo, por mais que a gente fale pra um iniciante aqui, não, você tem que estar concentrado, você tem que ficar concentrado. Pô, vai entrar por um ouvido e sair por outro. Parece esse pai falando, né? Até o momento que ele vai receber. Se sentir na pele, ele vai entender. Não, beleza. Um momento de experiência que eu tive muito legal foi quando a gente fez o tapete persa lá, na época da pandemia. Cara, a gente treinou lá há quanto tempo? Uns sete meses, oito meses. Aquele quase primeiro ano da pandemia inteira. Não tinha espelho. Ah, no começo não tinha espelho. Não tinha espelho. E aí eu me habituei com aquilo. Cara, e hoje em dia eu tirei, assim, o apego que eu tinha pelo espelho de uma maneira absurda. Às vezes o espelho tá aqui, eu faço virado pra cá, pro nada. E eu olho pro nada. Porque eu só tô conectado com a minha estrutura. E o choque que eu tive, isso que a gente tá falando faz muito sentido. O choque que eu tive quando a gente parou de treinar no tapete persa, que era embaixo de casa lá, que não tinha nada, tipo ninguém, e fui pra uma academia, cara, meu agachamento tava uma merda. Eu falei, nossa, o que que é isso? Eu botava lá, meu, duzentos, cento e noventa, assim, fazendo bem. Eu cheguei na academia, tinha três placas, assim, nossa, tá estranho, eu não consigo. Meu, juro, foi um período de adaptação de novo. E eu acredito que se eu voltasse a treinar num lugar, de novo, no tapete, nossa, minha performance estaria muito maior do que tá hoje, porque isso muda absurdo. Em powerlifting é muito comum ter os lugares pra treinar sem espelho nenhum. Não tem nada de espelho, não tinha ninguém, né, não tem ninguém. Ninguém com ciência corporal. Eu até hoje, quando eu vou agachar, eu nunca olho pro espelho, eu olho pra cima. Sempre olho pra cima, o tempo inteiro. É uma técnica de power também, é manter o queixo alto, né, que se eu abaixo a cabeça, você tem tendência, tende a querer ir junto, né. Ao peitão e ir lá pro joelho, né. Mas esse lance da consciência aí muda o absurdo. Interessante, né. Então, exercício proibido não tem. Não existe. Existe a pessoa proibida. Exato. Existe o cara que não sabe fazer. É só pra, é só pra gente, que a gente tem que desenhar pro pessoal do cheque, porque, não, eu não tô falando que vou treinar máquina errado, e quem treinar máquina é burro, é incompetente. Não, cara. Tá falando que assim, cara, nem 8, nem 80. Assim, mano, também não fala que esse exercício é ruim, é errado, porque você não tem a capacidade de aduzir a porra da escapa, de você fixar, fazer uma ponte, entendeu, contrair seu glúteo, se fixar o pé no chão, fazer o negócio corretamente, e isolar o movimento, por mais que seja livre e multiarticulado, isolar ele pro peito, encontrar ele melhor aí, entendeu? O maior exemplo que eu uso disso aí, de exercício proibido, não sei se vocês já viram aquele, acho que é um chinês da Klesk, tem um quadríceps gigantesco. Ele agacha com 5 placas de cada lado, com o pé junto. Você já viu isso aí? Até o talo. Qual o nome? Até o talo. Branch? Coloca ele aí. É insano esse cara agachando. O pezinho junto, assim? Os dois pés juntos. Caraca. E ele ainda coloca uma anilha de 5, e fica na diagonalzinha, assim, ó. Só na pontinha do pé. E bate 5 placas de cada lado. E não é que ele agacha pouco, não. Ele vai até o infinito e volta. Sentando no chão. E tipo, fazendo 10 repetições. Não, é absurdo. Só que o que me passa na cabeça, quando eu vejo aquele cara? Tipo assim, o quão inteligente ele foi pra progredir carga naquela execução. Daquele jeito, sim. Tipo, e há quanto tempo ele tá agachando daquele jeito? E de fato, ele tem um quadríceps que ninguém tem. Eu nunca vi um quadríceps daquele. Uma coisa que a gente chama muito comum ver na academia, tipo, o cara que agacha ali duas placas, aí pô, tá bonitinho até o agachamento do cara. Aí coloca três. Já fica estranho. Sabe, fica uma bosta. Nossa, volta pra duas, faz mais uma. Então, guarda aí. É insano. E o cara, de fato, tem um quadríceps que, tipo assim, meu, é bizarro. Então, assim, vai falar que, ó lá. Não funciona. Olha isso, ó. Olha, e ele tá com o sapatinho de powerlift, que deixa mais alto o pé, ó. Mais alto, né? Então, ele joga pra ponta do pé, agachando reto. Meu Deus. É insano. Mas o interessante também de falar desse sapatinho do power é que ele tem uma sola dura, né? Sim. A sola dura é pra você não, realmente, não tirar o calcanhar e você conseguir apoiar o pé inteiro, né? O tripé do pé. Tem o quadríceps dele, é esse mesmo? É um quadríceps absurdo. Ele faz parecer bem fácil mesmo, né? É, e tem 40 de cada lado ali. E não é um cara grotesco, enorme também, né? Sim. Sou um cara muito técnico. Ah não, é enorme sim, mano. Não, é enorme. Olha a densidade do quadríceps. Caralho, a perna é absurda mesmo. Pô, que linha bonita, mano. Olímpia? Caraca, bonito. Ele competiu até no Brasil, não foi? É, eu lembro que ele veio pro Brasil, esse cara. É insano. Então, assim, esse cara, pra mim, é a maior referência de que não existe exercício proibido. Porque eu vim da escola da fisioterapia. Meu, na época da física, não pode passar o joelho da ponta do pé, não pode descer o supino até o peito. Tipo assim, milhões de limitações. Aí você mostra um cara desse aí. Mas não tem, assim, por exemplo, um exercício iniciante e não faça um... Por exemplo, terra é um exercício que eu acho que o cara tem que ter um período pra aprender. Não, justamente o iniciante tem que começar já no terra. Porque o terra já traz tudo. Consciência escapular, entendeu? Só que ele tem que ficar fazendo infinito, ele não vai socar carga. Eu prefiro até que o cara penda o terra no começo. É. Porque ele já ganha o gesto, e aí depois do gesto ele vai pro pé. É melhor que você ensina um cara grande já a fazer um terra. É, cheio de mania, de compensação. Você pega tipo um cara, pô, o cara tem 100 quilos, vai ensinar o cara a fazer terra. Aí eu falo, não, beleza, tá aqui a barra, vou colocar 10 de cada lado. Psicológico dele, pra isso. O cara vai olhar pra mim, o cara que faz 200 de supino. Sabe, ele fala... Não, pode pôr três placas aí. Ele tira do chão. Ele fala, não, tá saindo do chão, tá de boa. Lombarzona daquele jeitão, assim, ó. É, não, beleza, faz. Aí quando chega em casa, uma semana sem andar. Dô nas costas. Já vem igual a vara de pescar, assim, ó. É foda. Porque são musculaturas que você nunca trabalhou, entendeu? Sim. Eretores de espinha, mano. Nossa, o pessoal não faz, mano. É. Não faz. Quem que você vê fazendo um banquinho romano ali, alguma coisa assim. Com carga ainda. Até um exercício, pô, um agachamento que você fala, não, beleza, vai dar uma ativada boa ali nos eretores e tal. O cara trocou pelo hack. É. O cara sempre vai dando aquela escapadinha. Então, o lance é que o gasto calórico dos exercícios livres também tende a ser muito maior e a exigência mental é muito maior. Por isso que a galera tende a fugir, né? Sim. Você vê que poucas pessoas, o ninja é uma pessoa muito fora da curva nesse sentido de usar os exercícios livres como base. Sim. Tipo, a base tá no supino, a base tá no agacho, tá no terra. Aí a partir da base, tipo, o back-off dele é tipo na maquininha. Mas não é que ele comeca, entendeu? Dificilmente você comece em máquina, né? É, então, por isso que pra mim tudo é fácil depois, entendeu? Pô, você faz um agachamento livre, pesado, o que é um hack depois? O que é um hack, exato? Não é nada, de verdade. Você faz um agachamento livre até o talo, o que é um hack até o talo? Não é nada. A exigência mental é muito menor, né? Se você tem a capacidade de não entrar no desespero, não fugir do padrão de movimento num agachamento livre... Sem safe bar. Você não vai fugir de movimento e não vai fugir do padrão em nenhum outro exercício de perna, cara. Não vai, não vai. Entendeu? Você não vai fazer aquela extensura que você joga o tronquinho pra frente, você não vai, mano. Se você não fica torto fazendo um agachamento perto da falha, você não fica torto com nada. Você vai saber falhar em tudo. Mas você não acha que já arrebenta o resto do treino, você começar ali no agacho violento? Depende do objetivo do cara, né, mano? Às vezes é até isso aí, é só... Essa é a ideia. É a ideia. É. 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 É.